Eu sou o Paulo Biach e hoje eu vou separar alguns produtos abaixo de 50 pilas, 50 reais, para você decorar sua casa. Você já deve ter visto esse tipo de referência aqui do lado, de decoração, gastando bem pouco. Às vezes a gente olha esse tipo de ambiente e nem repara que as escolhas ali são bem baratesas, é isso que eu gosto. Por exemplo, vidros de formatos, tamanhos, cores diferentes, composições ali que fazem diferentes volumes, são uma ótima ideia para você decorar com pouca grana. E rola reaproveitar garrafas de cerveja, garrafas de vodka, de qualquer outra bebida mais limpinha ali, sem aqueles frufruzão e tal, cheio de rótulo, que eu não gosto. Você pode gostar, mas eu não gosto. Mas você também pode comprar por menos de 3 reais, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você pegar. Ah, Paulo, mas tem garrafas lindas, maravilhosas, nessas referências que não são fáceis de encontrar. Mas agora pega dicas, tem que ir em loja de essência, aquelas lojas meio farmacêuticas, você vai encontrar os vidrinhos bonitinhos ali. E os arranjos você encontra entre 5 e 10 reais a haste, é bem fácil de encontrar. Agora não quer gastar nada, dá aquela passeada num parque, cuidado para não ser preso. Mas fica ali com a referência, finge que está no Instagram. Não é uma boa ideia, não é boa dica. A bicha está louca. Mas agora eu peguei aqui, é para você pegar uns galhos secos, não vai pegar o arranjo lá do Burle Marx, do parque, não sei de onde. Cuidado, cuidado com essa dica. Pega lá, mas a dica é você usar spray de cabelo no galho para deixar ele mais sequinho e durar mais tempo. Olha só, às vezes você mudar a cara de um cantinho da sua casa não é tão difícil. Pensa num vaso grande com uma planta grande, já vai ser um grande impacto. Ó, o lírio da paz, que é uma planta linda que a gente já usou aqui no canal, já falou dela no último vídeo das 20 plantas, é uma que você encontra por 20 e 30 reais, um vaso grande e ela vai crescer ainda, bicho. Vocês já viram esse quadro aqui no Pinterest? Virou uma tendência aí, você já deve ter visto com certeza. Eu acho que o lance que pegou aí é essa estética vintage, mais antiguinha, e também a facilidade de se expressar, colocar aquelas frases legais, que às vezes são jaguara, mas às vezes são legais, às vezes são jaguara, às vezes são legais, mas a maioria é tosca. E tudo isso com humor, assim, ficou meio cool, e a galera gosta, eu gosto também, acho bonitinho. Sabe quando que essa moda começou? Lá em 2015, um casal gringo quis comemorar ali o primeiro ano do seu pequeno bebê e fez um quadrinho do It Yourself com essas letrinhas, pegou obviamente uma referência em algum lugar, mas adaptou para esse universo da casa e começou a bombar no Pinterest. E não foi no Pinterest, foi no Instagram, e daí eles bombaram e decidiram montar uma lojinha chamada Leather Folk. Leather Folk aqui, ó, dá uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Agora, se você for numa lojinha descolada, num bairro chique, pá pá pá, você vai gastar uma fortuninha nisso aí, mas na real você pode ir na 25 de março aqui em São Paulo, ou em lugares mais populares aí espalhados pelo Brasil, encontrar até por 15 reais. Já faz tempo que os hangers, aqueles suportes de planta pra você pendurar os vasos, dominaram os corações das pessoas pelo Brasil. E na real tem de todo tipo, tem de metal, tem de cerâmica, tem de couro, tem de macramê, tem de tudo pra todo mundo. E eu ainda acho uma bela de uma opção pra você dominar aquela parte de cima da sua casa, decorar com plantas, samambaias, essas jiboias que eu tenho em casa, inclusive que eu adoro, elas vão trepando nas coisas. E é legal você pendurar. Agora não precisa só comprar aquele suportezinho em ar, sem graça. Dá pra dar um charme nisso e tem vários modelos agora pro mercado. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, de um modelo que é simplão, minimalista, bonitão, barateza, que funciona e é charme pra sua casa. Uma das dicas mais baratas e que eu adoro daqui no canal, que são as mais fáceis, é você pintar uma parede, não custa quase nada, é uma mão de obra que você não precisa contratar, porque é muito fácil fazer. Uma lata pequena de 900ml, aquela pique ruxa, pinta uma parede de mais ou menos 3,5 por 2,5 de altura, uma parede grande. Ou uma meia parede de 4,5 metros por 1,5, ali, meia parede, só a metade dessa parede maior zona. Claro que a cor vai interferir, você vai pegar aquela mais verbelhona, vai ser mais cara, mais escura e tal, tem as variações de preço ali, mas você vai gastar aí no máximo 40 reais pra fazer isso aí, ó. É um bom custo, vai. E as cores, na real, tem um poder enorme de mudança. Agora, se você tá na dúvida, eu já fiz um vídeo sobre isso, é só você clicar aqui em cima, espero que te ajude. É isso aí, meu povo, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e lembrando que esses preços da descrição do vídeo são de hoje, então se você tá vendo mais pra frente, vê a data ali, pode estar desatualizado, mas é isso aí, tô tentando ajudar, beleza? Boa semana, beijo e fui. Boa semana, beijo e fui.